Aquário, tudo bem com você? Aquário, como você está? Essa sua energia da semana? Vamos ver o que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando ao universo. Foice e a chave. Decisão é importante, decisão necessária, também fala do destino. E a chave com o buquê, presente significante aí para você, solução certa, destino de felicidade. E a foice com o buquê, corte necessário que irá trazer um resultado positivo. A foice fala de ruptura, fim, separação. Também indica a necessidade de um corte definitivo de uma situação ou pessoa da sua vida. A chave, a chave vem falando de soluções, respostas, mudanças. A chave também fala aí de nossos ciclos, nossos, não, novos, desculpa, novos ciclos e oportunidades. Porém, a solução depende aí de nós, né? Já que a chave está aí nas nossas mãos. E o buquê, o buquê fala sobre felicidade, sobre amor, não é? De cura também. A carta do buquê também indica aí alegria, sim, e boa sorte, sucesso, né? Amor e cura, sim. Bom, deixa eu voltar as cartinhas aqui na ordem certa e deixá-las aqui. Bora lá então agora com o seu tarô. Na parte do trabalho, aquário. Deixa eu ajeitar minhas cartas aqui, espera aí. Ok. Trabalho. Para quem está aí trabalhando, né? Eu vejo aqui sucesso, sim, reconhecimento e realizações dentro da área de trabalho. Alguns podem estar aí, né? Bem dentro do trabalho, né? Como eu já disse, pois estão aí sendo protegidos também aí por um chefe, ou um patrão, ou uma amiga, um amigo, né? Ou pela própria espiritualidade, sim. E outros estão aí protegidos, né? Pela lei do homem, ou seja, da justiça. De repente, você não pode ser aí mandada embora, não é, aquário? Pelo menos neste momento, não. Talvez porque você aí, né? se encontra, talvez, grávida. Alguns. Essa energia não vai aí para todos, certo? Grávida, ou aí em tratamento médico também, licença médica, né? Sofreram aí um acidente de trabalho e a empresa não pode aí demiti-los, né? Neste momento. Mas vejo também aqui que motivos aí de aquário, né? Pode ter aí, perdido também mais motivos, né? Que pode ser, pode ter perdido o emprego aí nos últimos dias, sim. Outros podem também estar aí cumprindo o aviso prévio, né? Ainda. E, quer dizer, já levou ali o corte, né? A demissão. Estão ali apenas cumprindo, né? Ali com o aviso prévio. E outros aquarianos pode ter aí, né? Também pedido a demissão, saído, né? Por conta própria. Para ingressar aí em um novo lugar, né? Um novo, numa nova empresa, seria isso, tá? E para quem está aí sem trabalho, né? Oportunidades tem sim, porém a solução, né? Depende aí de você, já que a chave, né? A chave está aí nas suas mãos, então, é... Bora lá? Abrir esta porta, não é? Se você não abrir a porta, não tem como entrar, hum? Um amigo ou uma amiga ou alguém aí da família pode estar aí também, é, te ajudando, né? A encontrar aí um trabalho ou te indicando para entrar em uma empresa, seria isso. E abra, né? Abra o seu coração e receba a ajuda, certo? E... Mas também venho pedindo aqui para você sair da zona de conforto, né? Explorar em novas áreas e tomar atitude aí que possam, né? Alavancar a sua carreira, sim. E... Vocês podem estar encontrando possíveis empregos aí, né? Serviço aí em algumas coisas que você está aqui. Pode ser em evento grande ou pequeno, né? Organizando ou auxiliando. Também vejo aqui limpeza, limpeza geral, hum? E também na área da justiça, advogado, juiz, polícia, delegado e assim por diante. Vendedor, vendedor em geral também, pode ser ali vendedor de uma loja, vendedor no mercado, vendedor, não sei, de carro e assim por diante, né? E recepcionista e lavanderia, aquela que lava e passa a roupa, né? Seria isso. E bar, eu vejo aqui bar também e barman, né? E... Sabe? Veio, tem que falar, né? Dançarinas também, pode ser, garçonete, né? Garção. E vigia, principalmente na parte noturna, né? Sim. Essas são as áreas que eu vi aqui para você, mas isso não impede você estar aí achando também em outras áreas, certo? Na parte do amor, aquário, né? Para aqueles que estão aí em casal, eu vejo romantismo, sim, felicidades e bons momentos aí, né? E bons sentimentos também, tá? O casal, né? Se vocês aí não têm um herdeiro, né? Ainda, pode estar aí cogitando, né? A ideia de encomendar um herdeiro, né? Aqueles que já têm, e não importa quantos herdeiros vocês já têm aí, né? Pode estar encomendando mais um, filhos, né? Seria. E também vejo aqui festa, bastante festas e viagens aí para você aí nos próximos dias, ou pelo menos vai estar aí no seu pensamento, no seu coração, né? Tentando se programar aí para, né? Fazer isso aí no futuro próximo. E para outros aquarianos, aquarianas aqui, né? Pode estar aí passando por um processo de separação ou uma decisão aí que vai, né? Transformar o relacionamento, né? É o que eu vejo para alguns, né? Para todos. Então, eu coloco o tarot aqui, eu vejo várias coisas que poderiam acontecer, né? Estando solteiro, estando casado, ou não, e assim por diante. Então, eu tento adaptar aí essa energia para você, certo? E, então, a casa aí caiu, né? Muitas coisas, né? Saiu na luz, não é, aquário? Tem aí mentiras, traição, manipulação também. Tentaram te fazer aí de bobo, de boba, não é? Aquário, hum? E até conseguiram, mas tudo foi aí revelado, né? E a casa dessa pessoa caiu, literalmente caiu. Tem justiça, né? Sim, aqui para você. E alguém também pode ter ido embora, né? Sim, da casa aí, ou desse relacionamento. Ou já foi embora, né? Pode estar cogitando, desculpa, cogitando a ideia de ir embora. Ou essa pessoa já foi embora. E não sei se você aí, ou se a outra parte, né? Que tomou essa atitude de ficar, ir embora, né? Da casa ou do relacionamento. Pode ser você, mas pode ser o outro lado também. Seu parceiro ou a sua parceira, né? Esse aqui a gente está falando sobre uma separação. Uma possível separação, sim. Você vai estar aí também começando a sua vida do zero, aquário, sim. Vai ser difícil, sim, né? Vai ser difícil aí no começo. Mas vai conseguir, você vai conseguir, né? Sim, todo começo é difícil, né? E você seguirá aí adiante, né? E sem olhar para trás, que faz bem, não é? Na parte do dinheiro, aquário. Para alguns eu vejo aí uma certa escassez, sim, no dinheiro, sim. Você sente que foi aí traída, sim, financeiramente, né? Que te passaram a perna, né? Alguns aquarianos podem ter aí saído de alguma relação aí sem nada. Apenas aí com a roupa do corpo. Sim, é o que eu vejo aqui. E pode estar aí, né? Recebendo ajuda, né? De um amigo, uma amiga ou algum familiar aí no momento, sim. Mas você terá aí surpresas no dinheiro, tá? Aquário, tem aí a entrada de dinheiro para você. E vai trazer aí um certo alívio, não é? E para outros aquarianos, eu vejo aqui, sim, abundância financeira através aí da justiça, sim. E se você tem aí um caso na justiça que estava aí parado, né? Pode ser um inventário, uma pensão alimentícia, né? Um trabalho, assim, por motivo de acidente, aposentadoria. Ou uma separação, né? Um divórcio e assim por diante, né? Tem vários motivos. Então, cada um vai ter que colocar, adaptar aí para você, certo? Parte da saúde, aquário. Eu vejo aqui um certo colapso, né? Mental. Necessidade aí de cortar coisas ou pessoas que te faz mal, certo? Relacionamentos tóxicos, amizades que só sugam, né? A sua energia e te deixa aí doente mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Você precisa, né? Tirar aí um tempo só para você, sim. Ficar aí só, né? Num quarto, meditando, orando, né? Rezando aí para o seu Deus. Ou entre em contato, né? Com a natureza, assim. E tome um banho aí também de chuva, anda, né? Sem sapatos, andar descalço, né? Na terra, né? Ter contato com a terra ou contato com a grama. Isso vai fazer muito bem para você. Contato com a natureza sempre está ali, né? Sim, renovando, né? As nossas energias. É bom, é muito bom. Tenta fazer isso, né? E respire ar puro, né? Enche os seus pulmões aí. Pulmões, né? De ar. E deixe, né? A brisa tocar você. Sinta isso e se permita, né? Você estar aí sentindo isso também, tá? Não se preocupe aí com os outros, outras pessoas, família ou amizade, né? Vão aí pensar o que vão, né? E pensar de você ou falar de você. Você não deve e nem tem que ficar aí dando, né? Satisfação aí da sua vida para ninguém. Até porque ninguém aí paga as suas contas ou até mesmo aí te sustenta, certo? E busque seu aquele equilíbrio, né? E isso, sim, é importante. O resto é o resto, certo? E bora ser feliz, né? E buscar o seu equilíbrio, que você tá precisando muito. Precauções pra você, aquário, para essa semana. Olhos, seus olhos, sim. Alguma coisa pode estar acontecendo com seus olhos. Perda de visão, né? Vista embaçada. Ou se você já usa um óculos, lente, algo assim. Pode estar ali com o grau ou forte demais ou fraco demais. Então, bora lá. Sim, estar ali, né? Marcando uma consulta com o seu oftalmologista, né? Eu vejo também dores pelo corpo, certo? Pode ser uma gripe, um resfriado ou o começo, né? De uma gripe. Uma das suas pernas, sim. Eu vejo aqui, veio duas energias aqui falando da sua perna, assim. Uma das suas pernas. Você pode estar sentindo muita dor em uma delas. Ou você pode ter fraturado, machucado uma delas. Por isso que saiu bem ressaltada aqui no tarô, né? Sim, problemas com uma das suas pernas. Você também pode estar tendo aí pesadelos essas semanas, essa semana, sim. Antes de dormir, procure estar, né? Se livrando do que aconteceu com você durante o dia, tá? Pensamentos ruins, principalmente, né? Evite ficar ali mexendo no celular também. Para evitar esse tipo de situação, sonhos pesados, pesadelos, seria, né? Antes de dormir, seria bom estar ali meditando, orando, algo assim, né? Para você poder ter ali um bom sonho, né? Uma noite de sono, bom sonho. E também uma noite boa de sono, né? E quando a gente tem pesadelo, isso é impossível, né? Certo? Os seus seios, cautela com os seus seios. Não sei o que pode estar acontecendo, mas busque, né? Ali, sim, está marcando também aí uma consulta. Se faz tempo que você aí não vai num ginecologista, né? Fazer um check-up. Busque estar ali, sim, marcando, né? Uma consulta para você ver se está tudo bem aí com os seus seios, certo? Problemas também aí com pagamento de imposto, qualquer tipo de imposto. Imposto do carro, da casa, né? E assim por diante, tá? Problemas também com polícia, assim, não sei. Pode ser uma multa, né? De trânsito. Existe vários motivos, né? Para estar aí com problemas com polícia. Então, cada um tem que adaptar essa energia para você. Também pode estar tendo aí problemas dentro da escola de filhos, né? Pode ser no pagamento ou alguma coisa emocional que o seu filho pode estar passando dentro da escola, certo? Emoções. Eu vejo muitas emoções. Você vai estar bem emotivo aí essa semana. Eu vejo choros, né? Lágrimas, lamentações. Cuidado com fogo. Fogo no seu lar. Ansaí, evite dar uma checada, né? No fogão, né? Se você tem hábito de fumar, se você é uma pessoa fumante. Então, checa para ver se você realmente apagou bem ali o cigarro. Se você tem costume de acender vela que nem a Brooks, né? Então, certifica que você realmente apagou a sua velinha antes de estar saindo, certo? Porque também vejo aqui incêndios e explosões, tá? Então, cautela, né? Cautela aí essa semana por esse lado, certo? Conselho para você. Transformação. Reavaliação. Mudança necessária. Urgência de renovação e transformação interior através da busca da sua espiritualidade. Momento de expansão de consciência, tá? Safe, situações, pensamentos, emoções estagnadas para que o novo, né? Possa aí nascer. Hora de crescimento espiritual através aí da mudança de hábitos, condutas e reforma íntima. As mudanças que você quer começam em você mesma. Em primeiro lugar, não é? Bom, essa foi sua energia. Bora lá então agora para a sua energia dos arcanjos, dos anjos. Arcanjos, para você ver uma energia extra. Bom, eu quis manter porque por algum motivo veio uma extra, não é? Então, mantive porque alguém pode sair precisando ouvir o que o anjo, né? O arcanjo está querendo dizer aí para você. A primeira energia é conforto, Asrael. Arcanjo, Asrael. Estarei com você quando precisar de mim para ajudar a curar o seu coração. Esta é a primeira energia. E a segunda energia. Um resultado favorável, né? Obrigado pelo lindo resultado. Esta situação que é perfeito e justo para todos os envolvidos. Obrigado, Arcanjo Miguel, por me ajudar a confiar e ter fé. E a terceira energia. Explore suas emoções, querido Deus. Obrigado por sua sabedoria e amor. Ajudando-me a ver, compreender e avaliar todas as minhas opções alternativas. Por favor, guie-me na melhor direção para a minha saúde, felicidade e propósito de vida. Bom, estas foram as suas energias dos arcanjos. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha ajudado, pelo menos em alguma palavra e palavra, né? Para você, certo? Aquário. Bom, nos vemos semana que vem, então, né? Gratidão, Aquário.